Olá, muito boa noite. As obras começarão em breve à beira do Guaíba. Até março, o lugar onde antes ficavam os armazéns do Cais do Porto, começarão a participar de uma profunda transformação. A licença de instalação foi dada nesta semana, na terça-feira. Quais os detalhes que ainda faltam? O que será feito naquela área? E como a população de Porto Alegre pode acompanhar? Qual a necessidade de uma obra deste porte? Tópicos do assunto do programa de hoje. Estão aqui conosco para falar sobre isso. O vereador Walter Nagelstein, do PMDB, que é profundo conhecedor do processo de remodelação e mentor e organizador do projeto. Também o advogado e ex-secretário do desenvolvimento da capital, Edmar Tutikian. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário para passarmos aqui para os debatedores, enriquecendo ainda mais o debate. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Novamente, o Nagelstein aqui discutindo o mesmo tema. Alguns meses atrás já esteve aqui com o presidente do IAB. Tivemos um debate acalorado aqui. Sempre são esses debates. Não deve ser o caso hoje. Só me permita fazer, por uma questão de justiça, um reparo. É, nem precisa. Até já sei o que é, que tu estava ali no telepronter. São dois profundos conhecedores do assunto. É, e mais mentor do que eu é o doutor Edmar Tutikian. É o Edmar Tutikian, certamente. Ele participa desse processo desde... Eu diria que ele é o parteiro desse processo. É, certamente. Ele é o gestor dessa questão desde o primeiro momento, lá no governo Rigoto. Nós éramos colegas do Badesul. O governador Rigoto encarregou o doutor Edmar Tutikian de fazer todo o inventário daquela área. Não se sabiam nem as plantas arquitetônicas, mapa de esgotamento, absolutamente nada. As matrículas, se aquela era uma área da União, se estava desafetada, se era do município, como é que era. E o doutor Edmar começou a colegir todas essas informações e veio trabalhando ao longo desses, eu acho que mais de 10 anos, nessa questão. E eu, em alguns momentos, tenho sido um auxiliar dele. Fui responsável pela aprovação do regime urbanístico, que deu o regime... Sendo modesto, um pouquinho modesto, né, Onagas? Mas vamos lá. Após o início da licença da instalação das obras, o anúncio da licença, que foi na terça-feira, houve muita repercussão nas redes sociais e foi muito comum a circulação entre a população de frases um pouco desacreditadas em relação à concretização desse anúncio. O que vocês esperam em relação à concretização? São otimistas em relação a datas, prazos? O que se pode esperar do início da obra prometida para março? Bem, isso a gente não pode achar que uma obra que demorou tempo para acontecer, para chegar no ponto que nós chegamos, a população não tem uma certa descrença. É normal isso que aconteça, principalmente pelos debates que, durante todo esse tempo, a obra poderia ter... todo o projeto poderia ter seguido muito mais rápido, mas nós tivemos muitos embates pelo caminho. Ainda continuamos tendo. Nesse exato momento, o IAB, que tem sido contra, não sei porquê, não estou falando dos arquitetos, estou falando do IAB, propôs uma ação contra a prefeitura na tentativa de anular a lei que existe, que regula o plano diretor para aquela área, que, sob coordenação do Walter Nagelstein, foi aprovada na Câmara de Vereadores. Então, esses embates que acontecem, essas discussões que acontecem, elas trazem um certo descrédito. Mas eu acho que o mais importante não é ficar olhando para esse lado. Eu acho que o mais importante é saber que nós vencemos etapas muito difíceis de serem vencidas. Nós aprovamos na prefeitura o Estúdio de Viabilidade Urbanística, Walter era secretário de Urbanismo, ajudou muito na aprovação. Aprovamos lá, aprovamos o EVU, aprovamos a parte ambiental completamente. A prefeitura, corretamente, é muito rigorosa nas suas exigências, tem que ser assim mesmo. Trata-se da cidade de Porto Alegre. Todas as aprovações foram feitas e foi aprovada toda a volumetria da área. Tudo aquilo que vai ser feito na área foi aprovado também. Mas os projetos que tratam dos armazéns, esses ficaram prontos e aprovados definitivamente para que se possam iniciar as obras por ali. O que que faltava? Faltava a licença de instalação da obra, que é a liberação ambiental. Sem a liberação ambiental, você não tem um negócio na mão. Sem um negócio na mão, não há captação financeira, não há investimentos em cima de uma coisa que não tem um negócio. Então, agora nós temos um projeto aprovado, a volumetria aprovada, passou por todas as comissões da prefeitura, todos os itens foram respeitados e temos uma licença para que se possa começar as obras. O que que eles vão fazer agora que o consórcio tem que fazer? Eles têm que ir ao Estado, o Estado é o dono do negócio, é bom entender. O Estado é dono do negócio e a prefeitura regula a utilização do solo. Mesma coisa se for fazer uma casa. O terreno é teu, mas a prefeitura te diz o que que tu podes fazer. Então, tem que definir isso. A titularidade da área, apesar de ter discussões, nós ouvimos lá nos discursos lá na terça-feira, na entrega da licença, a titularidade da área é do Estado. O Estado é o dono da área, com matrículas emitidas. Algumas pessoas ainda acham que não, mas isso é uma área portuária. O que é portuária, a operação portuária é uma delegação federal. Delegação para atividade portuária. É isso que é, mas o chão pertence ao Estado. Essas coisas todas levaram tempo para ser definidas, encontradas, os documentos corretos. Bom, o senhor geriu ali o projeto por 2006, mas é uma discussão que vem aí há cerca de 30 anos. Foi lá no início dos anos do governo? Essa vem de 30 anos. O governador Collar já discutia esse assunto, depois o governador Brito discutiu o assunto. Mas o marco para este avanço foi no governo Rigoto. O governador Germano Rigoto transferiu as operações portuárias do Cais Mauá para o Cais Navegantes, liberando a área para revitalização. Só para que... Desculpa, Eduardo. Não, você pode seguir. Não, eu vou tentar pontuar aqui para o telespectador entender. O Cais Mauá, ele vem desde a ponte do Guaíba até a altura da rodoviária. Aliás, o Cais Navegantes, da ponte do Guaíba até a altura da rodoviária. Da rodoviária até a ponta do gasômetro, nós temos o Cais Mauá. São 3,8 quilômetros, quase 4 quilômetros. Esta área é o que é o objeto do projeto de revitalização. Os armazéns, todos os que estão lá íntegros hoje são tombados, portanto eles não podem ser desmanchados, destruídos, eles vão ser restaurados. Essa é a primeira etapa. Estes armazéns, eles vão sediar espaço para festas e eventos, alguns deles, espaços para bares, cinemas, teatros, lancherias e atividades culturais. A própria Feira do Livro, que historicamente uma parte dela acontecia, ele vai continuar acontecendo. Então, essa é a primeira etapa do projeto de revitalização. A questão do muro, ele em alguns momentos vai ter novas aberturas, para que ele possa dialogar mais com o centro da cidade. E o que a gente acredita, desde os estudos que foram feitos, é que esse processo, esse projeto, ele é importante para a própria revitalização do centro histórico como um todo e para a questão econômica da cidade. Nós achamos, estudos mostram, que Porto Alegre ocupa hoje em torno de 19% da fatia do turismo de negócios no Brasil. E que só com o advento da revitalização daquela área, nós vamos subir para 25%. Vai ser um espaço que as famílias, enfim, que todos nós, é um espaço público, será público, permanecerá público, ele precisa de público, principalmente. Aí uma grande incoerência no discurso dos que são contra, que falam que vai ser privatização. Não, nenhum desses espaços se viabiliza se não tiver gente. Em qualquer lugar do mundo é assim. Agora, a administração e a exploração é por um privado, porque é mais ágil, mais dinâmica. Imagina se aquilo fosse público. Eu fui gestor da indústria e comércio e respondi pelo mercado público, inclusive. Num determinado dia, estragou uma escada rolante do mercado público. O valor da peça que precisava ser trocada era maior do que estava previsto no contrato e, portanto, nós tínhamos que licitar. Eu levei, por mais esforço que eu fizesse, levei três meses para consertar a escada rolante do mercado público, porque eu tinha que fazer um processo licitatório de acordo com o que determina a Lei 8666. Imaginem isso numa área que tem que ter uma destinação comercial e que precisa esses equipamentos estarem sendo trocados todo dia, reformas sendo feitas, tem que ter a agilidade que a iniciativa privada permite. Numa outra ponta, que é lá perto da rodoviária, está previsto um regime urbano de torres, que vão ser torres de escritórios. E na ponta do outro lado, no outro extremo, próximo do gasômetro, está previsto a aprovação de um equipamento que vai ser comercial, mas cujo projeto arquitetônico não foi apresentado e, portanto, as críticas também eram infundadas. Porque a apresentação do projeto arquitetônico, com detalhamento, do escritório que se chama B720, que é o escritório de Barcelona, que fez o Arroba 22 em Barcelona, que é uma das cidades, na questão do design, na questão da arquitetura, mais reconhecidas no mundo, esse escritório é de lá, esse escritório é responsável pela revitalização do Arroba 22 em Barcelona, é o mesmo escritório que vai ser responsável por esse projeto que o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, tanto combate. E fica difícil, Edemar, compreender o porquê desse reacionarismo, o porquê desse ranço, o porquê desse bairrismo enviesado, que tem sido ruim para o Estado, de um modo geral. Porque eu não... Indo a qualquer lugar do mundo, nós vemos áreas degradadas de portos sendo revitalizadas, com arquitetura, com urbanismo, com design, com obras de arte e com gente, principalmente. E com emprego. Toda obra que vai ser feita ali agora vai gerar quantos empregos? De pedreiros, de engenheiros, de eletricistas, de jardineiros. Tudo isso vai movimentar a economia e vai devolver à cidade uma região que está hoje se degradando, está apodrecida, na verdade, porque os armazéns estão praticamente caindo todos. Certo. Bom, nós vamos, para deixar já bem claro, o IAB não está aqui hoje e também a associação, mas eles emitiram uma nota essa semana e mais adiante a gente vai entrar nos pontos dessa nota aí para trazer o posicionamento dos participantes aqui. Mas ainda dentro da questão dos prazos, eu queria que vocês falassem, já que o Nagestand já começou a detalhar como é que vai ser cada etapa, né? Os prazos de cada etapa, né? Do setor 1, setor 2 e setor 3. Bom, isso foi, já na solenidade de terça-feira, da última terça-feira, os próprios representantes da Casa de Mauá já fizeram os seus comentários a respeito. A ideia que se tem agora é que eles têm, eu já estou fora da prefeitura, então falo como quem acompanha o assunto. Eu fiquei 11 anos envolvido com o assunto, não posso de uma hora para outra me desvincular dele, desconhecer as coisas que estão acontecendo, muito pelo contrário, eu quero acompanhar e quero desfrutar da revitalização, apesar de todas as dificuldades que se teve até hoje. Então, eles estão prevendo o seguinte, a partir de agora com a licença na mão, já está acertado, eles anunciaram isso, os recursos necessários, virá um novo gestor para o fundo que vai fazer as aplicações todas no Caes Mauá. E essa primeira parte deve começar em março, até no decorrer de março. Serão dois anos de obras para o restauro dos armazéns. Cada etapa, trecho 1, 2 e 3, cada um será de dois anos. Só que agora, tão logo eles comecem essa fase 1, eles já começarão a preparar os projetos da fase 2, não haverá nenhum interregno entre a 1 e a 2 e a 3. Vai ser um processo contínuo para chegar até o destino, que é toda a área revitalizada. Essa primeira fase não é uma fase pequena, são 11 armazéns a serem restaurados e que tem aproximadamente 20 mil metros de chão e mais uns 10 mil metros de mezaninos. Nós estamos falando de 30 mil metros quadrados de área. Isso tem que ser utilizado, é isso que a população tem que entender, que o poder público, ele não tem condições financeiras de suportar uma operação de restauro numa área desse tamanho. Tem que fazer as redes de esgoto novas, água, energia, climatização, segurança, iluminação, controles, limpeza, tudo isso novo, isso tudo custa dinheiro. Por que existe um lado que tem um centro comercial e o outro lado que tem os prédios? Porque isso dá o equilíbrio na modelagem econômica financeira. É preciso nunca esquecer que se o empreendimento não for rentável, ninguém investe nele. É o Estado que vai investir, é a Prefeitura, o Governo do Estado não tem recurso, a Prefeitura também não. E tem mais, não deve ser uma obrigação do poder público investir nessas áreas. Como o Walter disse, isso é uma área concedida por arrendamento que pode ser explorada pela iniciativa privada. Há uma questão também que o pessoal que é contra alega do impacto que eventualmente isso pode ter na questão do tráfego, da viabilidade do trânsito ali naquela região. Isso foi muito estudado também no EVU, que é o que se chama Estudo de Viabilidade Urbanística, que entre outras questões analisa essa questão do impacto no trânsito. Nós vamos ter uma entrada lá nas imediações da rodoviária, perto, inclusive, uma outra, lá atrás, perto da avenida Ramiro Barcelos. E eu conheço várias experiências, eu já tive a felicidade de ver, de portos revitalizados. É preciso, inclusive, que haja um determinado trânsito de carros ali dentro, porque, vamos ver, eu tive a oportunidade de há uns três anos ir a Israel e fui ver o porto de Tel Aviv, que aconteceu a mesma coisa. Armazéns parecidos com os nossos, hoje se transformaram em espaços maravilhosos, com pequenos restaurantes, com bistrôs. Os veículos entram por dentro ali, estacionam, tem áreas próprias para estacionamento. Então, essa questão está mitigada, está bem resolvida, foi bem analisada pelos técnicos do município. Tenho caminhado muito lá por dentro também ao longo desse tempo e vi que as ferragens dos galpões também estão muito desgastadas. É o que o Edemar falou. Estão deterioradas pelo tempo. Então, é um processo de restauro bastante complexo. Essas ferragens, elas têm que ser todas recuperadas, lixadas, pintadas. Os portões estão todos ingripados, obviamente, em virtude de que grande parte desses portões não funciona há muito tempo. Eles têm que novamente ser movimentados, acionados, limpos, as roldanas trocadas. E tem algumas coisas interessantes. Ao longo da margem do Guaíba, estando de costas para os armazéns e de frente para o lago, nós vamos ter um período, uma parte que permite que, desde lá as imediações da usina do gasômetro até a outra ponta, se possa fazer uma caminhada protegida das intempéries. Porque nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul, ou nós temos, às vezes, um frio bastante intenso, especialmente com o vento ali naquela região, ou então o calor, também não menos intenso. Tem uma parte que está projetada que é uma caminhada fechada ao longo desse período, que vai unificar todos esses armazéns. Então, volto a dizer, eu acho que Porto Alegre é uma antes e uma depois do processo de revitalização. E tudo que nós temos feito ao longo desse tempo é acreditar nisso e lutar para que se torne realidade. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, vai enviando a sua pergunta aí pelo WhatsApp, também pela transmissão no Facebook. O Debate TVE já volta. E voltamos para falar sobre as obras que pretendem transformar a Orla do Guaíba na região do centro da capital. E temos vários tópicos dentro disso para discutir. Para isso, estão aqui conosco o vereador Walter Nagelstein, do PMDB, e também o advogado e ex-secretário do desenvolvimento da capital, Edmar Tutikian. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352 ou pelo Facebook também, onde temos a transmissão ao vivo. Só para a gente fechar, então, essa questão das etapas das obras, o Walter estava falando antes ali, a questão da ferragens e tal, da recuperação. A construção, então, do novo Caís Mauá vai iniciar pela destruição, pela demolição de estruturas não tombadas pelo patrimônio histórico. É isso que foi noticiado na imprensa. Será restaurado. Patrimônio histórico não se demole, se restaura. Restauração, em vez de demolição. Restauração de todo o patrimônio histórico. Tudo o que podia ser demolido ali, que eram, na verdade, dois espaços só, tudo o que podia ser demolido ali, que eram dois espaços, já foi e faz algum tempo, e foi para se fazer o quê? Um desses, e eu posso falar isso porque eu era o secretário do urbanismo e fiz a aprovação do EVU. Era para criar umas praças nesse espaço. Eram criadas dez praças novas dentro do... Essas praças, inclusive... É a demolição das não tombadas e a restauração das tombadas, é isso? Exatamente isso. Ali tem um prédio antigo, que era a antiga fábrica de gelo, que é um prédio lindo, estilo arte decô, está caindo. É um prédio lá na altura da rodoviária, tem uma fonte belíssima. As pessoas estão proibidas, inclusive, de conviver com esse espaço, vão voltar a conviver. Tem a possibilidade da construção, eu soube, disso, lá nas conversas, conversando com o pessoal que são os empreendedores que estão responsáveis de um aquário ali, onde certamente vão vir as crianças, jovens e estudantes, vai ser um espaço que Porto Alegre não tem. É um grupo francês que está interessado em fazer esse aquário. Ou seja, as perspectivas são enormes. No prédio, onde até então, até hoje, era ao lado do pórtico a sede do departamento hidroviário do Estado, há a possibilidade da construção de um... o restauro desse prédio, que também é lindo, que é uma repartição pública hoje degradada, e a construção de um hotel, boutique ali nesse espaço. O que também valoriza a cidade. Eu fui nessas reuniões e disse, mas para que que Porto Alegre precisa de mais um hotel? É como se nós pudéssemos nos dar o luxo de estar renunciando ou agradecendo quem queira vir para a nossa cidade, fazer investimento, trazer recursos, gerar emprego, movimentar a economia. Nós estamos hoje num problema, eu sou vereador aqui da cidade há três mandatos, de não conseguir pagar a folha de pagamento dos... a folha de salário dos servidores do município. Por que que isso acontece? Entre outras coisas, porque a cidade foi empobrecendo. Nós não temos um aumento exponencial de arrecadação porque cada vez mais decresce a atividade econômica, indústrias vão embora da cidade, empresas saem daqui, e isso redunda obviamente num fato de que a arrecadação fica estagnada, que os gastos públicos são crescentes, inclusive gastos sociais, que a sociedade clama e pede. E obviamente que para fazer frente a isso, nós precisamos animar a cidade, animar no aspecto econômico. E animar a cidade no aspecto econômico é desenvolver turismo, é desenvolver equipamentos, é licenciar obras com mais presteza, é licenciar empreendimentos com mais presteza. Porto Alegre é hoje uma das cidades mais demoradas no Brasil para se fazer qualquer investimento, para se liberar qualquer coisa. E algo que eu tenho lutado muito há bastante tempo, insisti inclusive com o prefeito Marquesan, e acho que esse é um dos grandes débitos ao longo desse último ano, que foi o primeiro ano do governo do prefeito Marquesan, desculpa abrir só um parênteses lateral, que foi nós não termos avançado para um licenciamento mais célebre em Porto Alegre e para vencer essa grande crise que a nossa cidade enfrenta. Eu espero, de novo, que o CAIS seja um divisor de águas também nisso. Bom, o Jaco Walter citou aí, quantos mil empregos devem ser gerados e qual é o investimento total aí da obra? O investimento total é de 500 milhões de reais. Essa primeira, esta fase agora inicial, acho que aproximadamente 100 milhões de reais deve ser o investimento. E isso, todo o projeto foi concebido dentro dos princípios da sustentabilidade, que é a parte social, geração de emprego. Isso é, ela é muito importante, deverá gerar, quando todo o complexo estiver pronto, 28 mil empregos entre diretos e indiretos. Não são 28 mil pessoas lá dentro, mas terão, as pessoas que abastecem esses complexos também entram no cálculo. Nós temos um respeito enorme pelo meio ambiente, realmente lá, muito grande. E a parte financeira que o vereador Walter falou. Quanto de tributação nós estamos perdendo hoje, pela demora de aprovação de um projeto desse, demora de implantação de um equipamento forte, que vai trazer turistas para cá, vai fazer com que o nosso turismo, a nossa cidade não é uma cidade mais de turismo de negócios, de serviços, que a pessoa fique mais um dia, que fique mais uma noite no hotel, que use o táxi, vá aos restaurantes, que gaste ali. Então, vai mudar completamente o centro histórico de Porto Alegre, nós temos certeza. Eu acho importante até dizer o seguinte, que foi um projeto que, nesses 11 anos, de muita participação. O governo do Rigoto foi fundamental porque criou a primeira comissão de trabalho e fez a transferência da parte portuária operacional. Depois, o governador Ieda teve a sua importância também, porque assinou os contratos, fez a licitação e assinou os contratos. Depois veio o governo do governador Tarso Genro, que regularizou os litígios federais e deu andamento aos aditivos. Agora veio o governador José Ives Satori, que criou uma comissão multidisciplinar, que revisou absolutamente tudo que pode ser, com o aval da CAGE, com o aval da Junta Comercial, todos os aspectos legais da Procuradoria Geral do Estado, todos os aspectos legais. Esse documento é um documento de 76 páginas, foi encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a todas as autoridades. E aí, nós temos que discutir do outro lado, quando dizem que tudo é mal feito, que tudo não tem base legal, que tudo é ilegal. Mas não é verdade isso, as coisas estão dentro dos princípios da legalidade. Tá certo. Bom, então vamos ao que diz a nota da oposição às obras do CAIS, em nome da Associação Amigos do Cais Mauá e também do Instituto de Arquitetos do Brasil. Amigos do Cais Mauá. Que apontam uma inaceitável quantidade de irregularidades nesse projeto, que lançaram essa nota, então, após esse avanço aí de terça-feira. O que eles dizem? Tirei vários tópicos aí da nota deles, que é super extensa. Um deles é a descaracterização do projeto original. Outro é que a população do Centro Histórico não foi ouvida e reclama da deterioração da qualidade de vida, aumento da emissão de poluentes e falta de planejamento para mobilidade e acesso. Mas é tudo mentira. Vamos por partes aí. Qual é a primeira pergunta? Vamos por partes. A primeira é a descaracterização do projeto original. Mas como projeto original? Sabe qual é o problema? As pessoas têm que estudar e ler mais as coisas, ler os documentos para entender. Não foi feita uma licitação de um projeto original. A licitação, ela foi feita com base dos princípios técnicos da Prefeitura e do Estado, diretrizes básicas, ambientais e técnicas. E urbanísticas. E urbanísticas. Por que foi feito assim? Porque quem é que sabe o que pode dar certo comercialmente numa área? É o empresário que explora. Então, era preciso que desse as regras do jogo, dissesse como as coisas serão feitas, poderiam ser feitas, para que eles se habilitassem. Vou tentar traduzir só um pouquinho. Desculpa, Tuti, para... Se diz no estudo de viabilidade urbanística que se aprova o que o Tutiquinha falou lá atrás, a volumetria. Se diz o seguinte, qual é o tamanho do que se pode construir aqui? E se dimensiona para esse tamanho quantos veículos vão acessar, quantas pessoas vão chegar, quantas pessoas vão sair, essas questões. O detalhamento arquitetônico não é nessa etapa. O detalhamento arquitetônico agora é na etapa seguinte. E isso vale lá para a parte dos centros comerciais e das torres. Agora, a parte dos armazéns que eles estão falando aí, isso é menos margem de manobra ainda para o empreendedor, porque os armazéns são tombados. Ao empreendedor, a única coisa que cabe fazer num armazém que é tombado e com a supervisão dos órgãos de proteção do patrimônio histórico, IFAM e EPAQ, é fazer o restauro. Então, ele não pode nem sequer mudar as características de um prédio desses. Ele tem que restaurar, ele tem que pegar ali o ferro que está enferrujado, polir, lixar e deixar como se fosse novo de novo e pintar. É isso que o empreendedor tem que fazer. É interessante, Walter, que não tem projeto pronto para as fases 2 e 3. Então, estão dizendo que os projetos estão ruins, mas não tem projeto. Que projeto que está ruim, se não tem projeto ainda? Os projetos serão apresentados à prefeitura da fase 2 e 3. O detalhamento arquitetônico, né? Exatamente. Porque se aprova as diretrizes. Dentro dessas diretrizes, inclusive, se dá ao arquiteto depois a liberdade de criar, dentro dos limites daquilo que foi aprovado. E essa questão que eles dizem da população do centro histórico que não foi ouvida? Não, não. Olha, eu vou discordar, porque a jornada foi longa e nunca se conversou tanto e tanto e tanto e tanto com as pessoas. Olha, e tem um... É fácil de dizer assim, ninguém foi ouvido. Mas não é assim. E eles próprios? Não, mais ainda. Por que que na audiência pública, que o Jaime Lerner, ilustre arquiteto de notório saber, reconhecido a qualidade, veio aqui à Câmara de Vereadores a convite do presidente, então, da Câmara de Vereadores para explicar os projetos que estava trabalhando, foi vaiado durante todo o tempo e não deixaram ele falar? Não deu. Por que que a audiência pública, que o Walter lá estava no comando da audiência pública, durou das oito às meia-noite, debaixo de vaia, e não se pôde falar nem explicar nada, porque vaiaram o tempo inteiro? Só eu participei de duas e presidi uma. Não dá para discutir. Nós tivemos audiência pública do Eia Rima, no Grêmio Náutico União da Quintino, e eles estavam lá, vaiando, ofendendo, tocando o tambor e um horror, tendo pessoas com um comportamento absurdo, de pegar o microfone, de querer arrancar o microfone, enfim, algo que nem um pouco civilizado. A última reunião, eu vou abrir um outro parênteses aqui, quando eu fui secretário do urbanismo, eu fui convidado pela prefeitura da cidade do México para ir lá apresentar uma história de Porto Alegre, que é o Conselho do Plano Diretor. O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, ele data de 1937. Ele é composto por 30 cadeiras e ele é tripartite. Ele tem oito representantes que são eleitos pela população de Porto Alegre nas regiões do planejamento da cidade. Quando eu fui secretário do urbanismo, nós fizemos a eleição e foram mais de seis mil pessoas que compareceram para votar. Um desses oito conselheiros é o conselheiro da região 1, que é o centro histórico. Então, entre outras audiências públicas que nós fizemos, nós fizemos audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, no plenarinho do Conselho Municipal do Plano Diretor, onde estas mesmas pessoas tiveram oportunidade. Esta audiência, inclusive, é a última etapa do processo de aprovação de EVU. E, portanto, se pode dizer muita coisa, e o papel aceita tudo, inclusive essas mentiras, agora não se pode dizer. O que essas pessoas queriam, sabe o que é? É que se fizesse uma eleição em Porto Alegre, um plebiscito, mais uma vez, como foi feito equivocadamente o do Pontal do Estaleiro, e que elas fizessem essa propaganda errada, equivocada, mentirosa, para induzir as pessoas em erro, para que Porto Alegre continuasse se degradando e se transformando na cidade mais rançosa e atrasada que, infelizmente, nós temos no Brasil, porque aqui nada consegue prosperar, porque, infelizmente, enfrenta esse tipo de postura e esse tipo de pessoas. Certo. Os outros dois pontos citados aqui são o mais comentado, o mais conhecido do público, que é a questão do shopping e do estacionamento, que o Walter citou antes, dizendo que o shopping e o estacionamento previstos para áreas são classificados como degradação funcional e estética. Esse é um ponto. E o outro ponto é que as entidades contestam a idoneidade do empreendedor, insistindo que a garantia de crédito prevista no edital de 400 milhões de reais jamais foi apresentada pelo consórcio Cais Mauá do Brasil, vencedor da licitação. Bom, acho que não cabe entrar nesse tipo de discussão, acho que o ouvinte quer saber como é que a obra vai ser, o que vai acontecer. Eu acho que quando eles têm dúvidas, as pessoas que têm dúvidas, elas devem usar os canais normais de quem tem dúvidas com relação à idoneidade, à parte jurídica, que é a justiça em si. Aliás, eles já fizeram isso. Aliás, que já foram várias e várias vezes. Denúncias ao Tribunal de Contas do Estado e à Justiça Estadual. Ao Ministério Público. Então, essas questões foram auditadas. Foram auditadas. Tem, não sei lá, mais de 700 páginas que foram feitas, provocadas, inclusive, do tempo das pessoas, de auditores públicos, que é tempo do dinheiro nosso, para verificar esse tipo de acusação que eles fizeram. E nada disso restou comprovado. Então, olha, no jargão popular hoje em dia, a gente chama isso de mimimi. Eles estão aí fazendo mimimi. Bom, o nosso programa, infelizmente, está se encaminhando para o final, passa rápido. Eu queria as considerações finais de vocês, então, a respeito desse projeto, desse avanço que foi o estágio mais avançado que nós tivemos até agora, nesses anos todos de discussão, foi nessa terça-feira. As considerações finais de vocês sobre ele. O que vocês têm a dizer para a população? Olha, eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que me perguntam muito, mas sai agora? Será que sai sim? O Cais Maior vai sair, o Cais Maior lá. Em março, se Deus quiser, nós estaremos iniciando, estarão iniciando as obras lá. Eu falo como se estivesse dentro da prefeitura ou do estado, mas não estou mais. Estarão iniciando as obras. E vai ser um momento importante para nós da cidade, porque esse trabalho que foi concluído na prefeitura, essa primeira fase na gestão do José Fortunati, o prefeito Nelson Marquesa também abraçou o Cais Maior lá e quer que o Cais Maior lá saia. Então, se há essa vontade toda para que as coisas aconteçam, por que não vai acontecer? E todas as demonstrações de capacidade financeira, tudo isso, o estado faz as fiscalizações e acompanha. Então, nós estamos tranquilos com relação a isso. Vai sair a obra, em março nós teremos os primeiros movimentos desta obra tão sonhada há 30 anos. Só em Porto Alegre isso acontece, Walter. 11 anos trabalhando, nós estamos trabalhando à frente de um projeto. 30 anos se discutindo um projeto. Já passou uma geração e o Cais Maior ainda não pôde acontecer, mas dessa vez vai. Olha, eu estou ao lado do Tutiquiano nesses 11 anos, buscando ajudar de todas as formas que eu posso e como agente público, como homem público, como vereador, como gestor, tentando olhar aquilo que é mais importante para a nossa cidade, aquilo que é bom, aquilo que coloca Porto Alegre em sintonia com as cidades mais desenvolvidas do mundo, aquilo que é bom para o nosso povo. Eu fico imaginando que está com o meu filho ali de 6 anos, ou com as minhas filhas, eu tenho uma de 15 e uma de 22, e poder ir no final do dia ali, sentar, apreciar aquilo que é uma das paisagens mais bonitas do Brasil, não é só de Porto Alegre, do Brasil. É um patrimônio arquitetônico fabuloso e que está divorciado da população da cidade. Nós estamos há 30, 40 anos afastados por força de que aquilo ali era um equipamento portuário, fechado com um muro. E agora vai voltar a ser de todos nós. Vai permitir que a gente se reconcilie com o nosso Guaíba, que a gente saia caminhando lá da altura da rodovia, na verdade o projeto no futuro é fazer com que a orla toda caminhe. Nós temos um dos maiores arquitetos do mundo responsável por esse projeto, que é o ex-governador do Paraná, o Jaime Lerner, urbanista, reconhecido. E ele também assina o outro trecho de revitalização, que deve ficar pronto agora em fevereiro, que é ali da parte da rótula das cuias até a usina do gasômetro. Mais para frente, nós vamos estar com a orla concluída até lá à altura do Barra Shopping, do Iberê. Eu fico sonhando, e tenho mais do que sonhado, trabalhado para isso, o dia que isso tudo estiver pronto. Que nós possamos andar de bicicleta, de skate, de correr nessa orla revitalizada, ir a um cinema, ir a um teatro, ir numa livraria, ir num bistrô, num restaurante, ou numa casa noturna, ali naquele porto, ou os nossos filhos num aquário. Quer dizer, para isso, precisa ter isso que a gente está tendo, determinação, vontade, eu diria que obstinação. Nós somos obstinados por esse projeto, e eu volto a dizer para concluir aqui, eu tenho a convicção que Porto Alegre vai ser uma e vai ser outra, depois da conclusão do CAIS. E fico pensando nessas pessoas que são contra, e querendo me colocar no lugar delas, eu tenho certeza que o dia que estiver pronto, elas vão se colocar ali e vão pensar assim, poxa, mas eu era contra isso aqui, que crime que eu estava cometendo. Tá certo, agradecemos muito a participação dos nossos convidados, também a sua participação aí no Facebook, Alexandre, Maria da Graça. Muito obrigada, esperamos que o debate tenha contribuído para a sua opinião. O debate volta amanhã, até lá.